What the fuck?! Não! Não, 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 eu não acredito! Os Ultimates estão trabalhando juntos para combater o desespero de morte de seus amigos! Que maravilhoso! Que maravilhoso! Os olhos do Nagto. A escuridão em seus olhos brilhavam como se camadas sobre camadas de escuridão se dobrassem. Como se a esperança e o desespero tivessem sido grosseiramente misturados juntos. Vamos cortar para o desespero! Você está correto! Foi o meu que fazia tudo o tempo! Eu sou a pessoa que escutou o pão sob a mesa antes que a festa começou. Eu sou a pessoa que usou a corda de poder para encontrar meu caminho para a mesa em escuridão. E, claro, eu sou a pessoa que causou a escuridão. Depois disso, não há uma forma de que eu gostaria de fazer um pão em frente de todos. Certo? É só eu, ou... Ele parece um pouco louco agora? Eu nunca esperava que Byakuya tenha gólogos de noite. Por causa disso, nós tínhamos uma pequena escuridão debaixo da mesa. E... Nós todos vimos como foi o que aconteceu. E se o que terminasse assim... Eu acho que todos podemos concordar que isso acabou de ser uma história muito interessante. Eu não acredito, cara. Eu não sei! Eu não sei! Eu não sei! É... O que é que eu sou um sonho que se torna para casa, não é tão distante para realmente tentar em qualquer coisa. E eu fiz paz com o fato de que eu sou um maluco ou estúpido, insinficiante humano que não pode fazer nada certo. Nossa, o que é? Ele é totalmente o tipo de cara que trabalhou na vida de seus filhos a matar os pésos! Parece que é o tipo de pessoa que os olhos se ligaram quando assiste o dia 13, só como eu. O que é? Sonia? Esse é bem o hobby que você tem lá. Mas, tipo, agora não é realmente o tempo de trazer isso. Ei, Nagito! Se você está atrás de tudo isso, então você também enviou essa letra afetada? Claro. Sim, eu tenho certeza. Não há ninguém mais nesta ilícita que a escrita é tão dolorosa para olhar, certo? A minha é bem ruim, mas... Mas por que você enviaria uma letra afetada no primeiro lugar? Eu acho que... em algum lugar profundo do meu coração. Eu provavelmente esperava encontrar alguém que impedir minhas ferramentas. Eu acredito que se isso realmente fosse a minha razão, pelo menos alguns de vocês ficariam desculpas por mim. Você está se divertindo de nós? Ao afetar o Byakuya, Nagito provavelmente foi capaz de manipular suas ações. Se você está fazendo isso, Nagito foi capaz de manipular todos para a escada onde o suicídio ocorreria. Estou errado? Isso me lembra. Nagito foi o que sugere que eu guarde o ofício. Esse cara, ele estava por trás de tudo desde o começo. Ele... Ele programou todos os nossos passos. Isso é genial, cara. Mas... Ao mesmo tempo... Por que, Nagito? Por que? Eu não acredito nisso, cara. Eu não quero acreditar que ele... Se o Peckle fosse guardar essa sala de guarda, Nagito não teria sido capaz de usar as ações. A mensagem afetada, junto com todas as suas sugestões... Foi tudo uma caixa para manipular nós. Sim, isso também é verdade. Mas você está errada sobre uma coisa. Hã? O que? Eu não precisava... Eu não precisava... Ele não precisava porque ele era... Eu não sabia... Ele não precisava porque ele era... O motivo pelo qual o Nagito tirou o palito que ele queria. É porque ele é o super colegial sortu... O super colegial... Cara de bebê? Hã... Não. Super colegial sortudo. Hã? O que? O que? O que? Isso é genial. É verdade. Eu confio na minha sorte. Eu confio que eu seria escolhido por cuidar de trabalho. Você apenas confiou na sua sorte? Não é apenas sorte. É verdade que minha talento suena. Mas eu ainda sou o aluno de sorte. Você sabe? Ele está em outro nível de sorte. Ele... Consegue controlar os eventos ao favor dele. Só por pura sorte. Na época, o Hajime disse que eu não estava sorte. Mas foi na verdade o contrário. Eu estava sorte. É por isso que eu fui escolhido por cuidar de trabalho. Justo como eu queria. Isso é abominável, cara. Ele é muito poderoso. Certo. Isso... Eu não me importo mais sobre isso. Muito importante, Por que você matou a Byakuya? Respira-me. Byakuya era um líder muito capaz. Para alguém como ele ter sido matado... ... ... ... Espera. 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 É só o fim de usar os símbolos de honra. Ele deveria usar a sua morte como uma espalda. Para brilhar até mais rir. Isso foi a minha única motivação. Eu não acredito. Você não faz sentido! Você é louco, cara! Vamos começar o voto já. Estou preparado para ficar tranquilo com esse ciclo. Por favor! Monokuma! Não! Calma! Por favor! Espere! O que ela... Você sabe... Eu acho que ela sabe. Hum... 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 E... Como eu deveria colocar isso? Isso é... ... ... ... ... ... Exatamente. Eu acho que não. O que você está dizendo? Ele já se confessou, não? Tem uma coisa na história dele. Um pequeno detalhe que não se encaixa. E eu acho que a Mikkel sabe exatamente o que é. Cala a boca, Ryoko! Shhh! Não, não continua, Mikkel, por favor! Por agora, eu posso sugerir que nós ouviremos o que ela tem que dizer? Mas... ... 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 Ok, mais um bom time. Eu espero não perder mais meia hora nele, mas... ... ... ... ... ... ... ... ... Eu acho que é estranho que... Se for o que eu estou pensando... Eu não consigo... Ah, não! Ah, droga! Eu estou... Calma. Quais são os comandos? Não... Ai, meu Deus! Eu não consigo clicar nisso. Você não... O que diabos? Eu estou fazendo alguma coisa errada? Ahm... Não! Ok, eu acho que eu finalmente descobri o que eu faço. Ahm... Eu só tenho que esperar a hora certa. Eu não consigo... Destruir esses ruídos. Então... Não precisa dizer, Mikannn... Eu mesmo vou dizer por você... Que ele não foi morto com a faca! Não, isso é errado! Esse ruído não seria a arma de morto. Isso é o que você quer dizer, né Mikannn? O que você está falando? É claro que a arma de morto era a arma de morto. Não! Calma a boca! A baseada na entrada do seu corpo... Não, eu acho que... A verdadeira arma deveria ser aproximadamente 5 milímetros em diámetro. 5 milímetros em diámetro? Isso é, tipo... É muito mais brilhante do que uma arma! Ei... Isso melhor ser verdade! Se você arrumasse... Eu vou mostrar a sua cara de morto! Não! 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 O que você quer dizer, Mikannn? Tanto que não possamos provar que a arma de morto é a arma de morto... Não podemos assumir que eu sou o atleta. O que você está dizendo? Ninguém mais pode ser o atleta! Tem que ser você! Ei! Não me joga! Eu! O Mikannn é o que disse isso! Não teria como ele matar! Shaky, você sabe de alguma coisa? Ah... Você só... Empurrou a pergunta pra ele... Tudo bem... Ah... Você sabe... What the hell... Nagito, por quê? E Buggy tem que pensar... Ah... Se você se acolher... Isso... Ah... 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 Não... 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 Deve haver alguma maneira de descobrir o que... O que aconteceu no escuro? Ok. Bom, nós sabemos que não foi a faca, então... Talvez... O testemunho da e-book! É claro! Ela ouviu tudo o que aconteceu! Book, você é demais, cara! Ah, sim! Você mesma que ouviu outros vídeos que você se lembra! Onde você está? O... O... Não foi o desfazido apenas na cozinha? Talvez o desfazido se desfazou? Espere um pouco! Eu vou para o pão e fazer algo sobre isso! Cala a boca, 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 cala a boca! Só o Danico, estupendo um pedaço de nada para que você esteja assassino e que no final você morra nessa classe trial! Ela não levou na boa! Depois de ouvir o que o Byakuya e o Nagito disseram na escuridão... O que do diabo? O que está acontecendo aqui? Isso... Isso é... Ow! Parece que parece que o Byakuya lutou contra o Nagito ou algo assim. É... Mas como assim? O Byakuya... Ele lutou a sumô? Como um signo de respeito para o talento de Ibuki. Eu tenho uma pequena confesão para fazer. Ah, não... Eu, na verdade, fui desfazado de debaixo da mesa por Byakuya. Ele... Desfazou você? Justo como o desfazido ocorreu... Eu acusou para desfazar de debaixo e pegar o cão. Mas Byakuya, usando as góglulas de noite, me acusou e me desfazou de debaixo da mesa. Isso é verdade. Eu sou tão incompetente que eu não puder nem pegar o cão. Então você não... Então... O Byakuya parou o Nagito quando ele estava tentando pegar a faca. E ele foi empurrado para fora da mesa antes de que ele pudesse pegá-la. Isso só pode significar que o Byakuya... Bem, parece plausível. Quer dizer, só de ouvir que onde falaram naquela hora... Então o Byakuya não foi assassinado pelo Nagito. Porque ele nunca conseguiu pegar a faca. Então quem foi que... Ai meu Deus, essa triúlva não vai acabar nunca, né? O Byakuya... 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 Esse cara é mesmo o Nagito que eu conhecia. Não há uma maneira que eu possa dizer que... Eu apenas pensei que o conhecia, mas esse tempo todo... Eu não sabia nada sobre esse cara. Eu não sabia... Sobre seu verdadeiro caráter. É tão simples assim. Mas agora não é hora para pensar sobre isso. Precisamos encontrar um assassino que matou o Byakuya... Qualquer meio possível. Porque senão... Nós... Vamos todos morrer aqui. Ué... Hã? Ah... Ok... Agora... A Clash Troy alcançou o seu Climax, mas... Ok... Uma pergunta para você. O... O que é isso? Para aqueles de vocês que descobriram quem é... Que tal tentar um palpite do desafio assassino? Quem não conseguir adivinhar o assassino certo... Terá seus dados de salvamentos derretidos como uma manteiga. Mas se você acertar... Eu vou recompensá-lo com 10 bilhões de reais. 10 bilhões? Claro... Para aquele que não sabe quem é o assassino, pode continuar. O que você vai fazer? Ah... Eu quero pegar o desafio! Vale a pena correr o risco! Brincadeira! Você não pode fazer essa escolha... Ah, fã! Não tem como você adivinhar quem é o assassino! E, claro... Não tem 10 bilhões de reais também! Você é tão malvado! Tão malvado! Eu vou contar para a mamãe! Certo! Hora de voltar! Vocês se lembram onde eles pararam porque eu não... Oi! Minha mãe é minha mãe! Hã? E meu coração está caindo como louco agora! O líder do grupo, Byakuya, foi morto! E seu morto está entre esse grupo de alunos? Não! Eu não vou acreditar nisso! Eu nunca vou acreditar nisso! Porque... Eu acredito em todos! Você é muito estúpida! Eu sei o seu melhor! E não esqueça de salvar regularmente! Tá bom! Bem... O que agora? Se a arma não é a arma de morto... Não há prova definitiva de que eu sou o assassinato! Calma! Eu vou ser o juiz disso! Você disse que você foi preso, mas... Você não pode realmente provar, certo? Isso é certo! Mesmo se uma arma diferente foi usada... Isso não significa que Nagito foi desculpada de desculpação! Mas... Mas... Há outra razão... Por que eu não acho que Nagito é o assassinato... Há ainda mais? De acordo com o que nós discutimos... Byakuya foi morto sob a mesa, certo? Há algo errado com isso? Bem... Mesmo se isso é verdade... Eu... Eu sinto que Nagito... Você sabe... Clean! Não sei o que ele me compreendeu com a minha aparência antes! Não mesmo a minha própria mãe! Eu não estou falando sobre seus looks! Eu entendi! Você está tentando dizer algo como... Por que o Nagito não tinha nenhum sangue de sangue? Sim! É isso! Porque... embaixo da mesa... Há muita sangue de sangue em todo lugar, certo? Há muita sangue de sangue... Na dentro da mesa! Não! Se ele atrapalhar o Byakuya... Há muita sangue de sangue... Não é estranho... Eu não tenho nada... Não tenho nada de sangue de sangue... Qual é o seu problema... Há muita sangue de sangue... Não! Não, não tem como ser aquilo. Aquele pano que nós encontramos no depósito... O Nagito teria que ter cometido o assassinato, voltado correndo pra lá pra deixar ele lá e depois voltado pra cena do crime. É impossível, humanamente impossível alguém fazer isso tão rápido. Enquanto as luzes estão apagadas. Uma coisa imensa mexida com o sangue. Bom, essa com certeza é a resposta, mas... Eu acho que isso prova que não foi o Nagito que usou isso. Que bom, cara. Eu não queria suspeitar dele. Embora eu tenha suspeitado o episódio anterior inteiro e o início desse, mas... Eu posso provar com isso. Você está falando sobre a espalha de sangue que encontramos na sala de guarda, certo? Se existem espalhas de sangue, isso se trata. Nagito usou a espalha de sangue para bloquear a espalha de sangue. Mas isso foi encontrado na sala de guarda, certo? Espalha de sangue, você sugere que ele saiu lá depois do suicídio? Você quer dizer, depois as luzes voltaram? O que você teria feito se nós tivéssemos ele? Isso é verdade. O escala de escala era bastante grande. Então, mesmo que você tentou esconderá-lo e levará-lo com você... Um escala de sangue, um escala de sangue, um escala de sangue, e um escala de sangue, e um escala de sangue. Isso é só que eu não posso. Você também não pode ser? Não, mas o que significa? O escala de sangue não é necessariamente escala de sangue. Não, não há erro que o morto ocorreu debaixo dessa mesa Não tinha o tapete ali onde ele morreu Eu não acredito que é isso Mas isso não significa onde o Byakuya foi roubado e onde os caras fizeram o roubamento são o mesmo Já que você é um gênio ou uma gênia, eu não sei, mas que nem o feminino das coisas O lugar onde o Byakuya foi esfaqueado e onde a assassina esfaqueou são diferentes Sim, pode apostar Eu já te entendi enxergar que só to esperando o protagonista do jogo entender também Pode deixar Ok, vamos lá O lugar onde o Byakuya foi esfaqueado e o lugar onde o assassino esfaqueou não são os mesmos Usando essas palavras como pista Eu deveria deixar as minhas ideias preconcebidas e tentar pensar melhor sobre isso Algo Algo está vindo para mim Só um pouco mais Eu tenho a sensação de que eu consigo ver alguma coisa Hangman's Games, pessoal Um dos meus minigames favoritos Depois de DDR, então Vamos lá Onde o assassino esfaqueou o Byakuya A única coisa que eu não tinha certeza até um tempo atrás É como funcionaria esse minigame com as respostas traduzidas E pasmem Os tradutores da Kimball Project realmente fizeram um bom trabalho na programação E o jogo está tanto traduzido nos diálogos quanto nas respostas dos Hangman's Games Então, calma lá Eu só preciso de um D para confirmar minha teoria Aliás, para confirmar isso exatamente, cara Bom trabalho, pessoal Vocês são demais Se eu tiver certo, eu já sei a resposta Essa não é muito difícil E já é muito parecido com Pelo menos, eu acho que é a mesma resposta que eu tinha pensado Esse Hangman's Games é bem melhor do que o de DDR1x1, eu devo dizer Tá, tá legal Onde que o assassino Por onde que o assassino esfaqueou o Byakuya Eu não vou dar spoiler para vocês, mas Foi debaixo do chão Uh! Bom trabalho, o Hashmi Eu quase te chamei de Nagito por algum motivo Nós tínhamos um gap muito grande para isso Ele usou a mesma palavra que eu Isso é genial, cara Aliás Isso é terrível Isso é terrível Ele não conseguiu Ele não conseguiu Pegar o brico dele por aquele lado Então Ele deu algum jeito de Ficar debaixo do chão Para pegar essa porcaria de brico Do clão do diabo Eu sei lá Gundam Eu não acho que você seja assassino Eu não acho que você seja assassino Você tirou o seu e-ringo na sala de ensino, certo? Você está se referindo ao seu e-ringo na sala de ensino, certo? Você está se referindo ao seu e-ringo na sala de ensino? Você está se referindo ao seu e-ringo na sala de ensino? Você tirou o seu e-ringo na sala de ensino, certo? Você está se referindo ao seu e-ringo na sala de ensino, certo? Ah, ok É só como a legenda disse O e-ringo na sala de ensino Ele voltou ao seu e-ringo, para mim Não é fácil dizer isso Essa e-ringo é a parte da sua e-ringo na sala de ensino O Gundam não estava usando um e-ringo durante a investigação E se ele estava indo até quando a ensino classe começou E isso significa que o Gundam foi capaz de retirar o seu e-ringo De debaixo da sala de ensino durante a investigação Então, o Gundam sabe como chegar em cima da sala de ensino É entendido, depois de tudo, vocês fãs só veem o mundo através de olhos de graça Mas eu sou diferente Com o poder dos meus quatro e-ringos de destruição Isso não é de preocupação Hum, hum, hum Isso é o e-ringo do quarto e-ringo Antes do e-ringo do quarto e-ringo do quarto e-ringo Todo o caos visual está abençoado Eu sou um e-ringo, e seu e-ringo está apenas ouvindo ele Na dispensa? Oi What? Por que que... Por que que o Jumpy está dormindo? Nossa, era aquela batalha solitária Hahahaha Tremble com medo, fãs! Veja minha poder! E aí ele está falando sobre poder e maldita Você é ridículo, você é apenas um cidadão, sabe? Não dá pra suspeitar dele Não dá pra suspeitar Você pode ir debaixo do quarto e-ringo do quarto e-ringo do quarto E isso deve ser como o Killers fez Se o espaço dentro do quarto está feio Não é tão longe para se mover do quarto e-ringo do quarto e-ringo do quarto E de lá... Stab! 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 Ai, pare, Buki! Você é certeza? Você não gosta de Stab! 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 Stab? Deve ser mais fleshy? Tipo... Você não está falando sobre seus efeitos de som? Você diz que eles se escutaram debaixo do quarto Mas isso significa que eles teriam ter que deixar a partida, certo? Então... Havia alguém que estava capaz de fazer isso? Então, quem não estava na partida é o Killers Eles devem ser o que estava esperando debaixo do quarto Você não estava na partida de novo? Eu não participava, mas... Eu estava guardando a entrada, lembra? Monomi ali pode ser minha notícia, certo? Sim! Essa Monomi aqui é sua notícia! Eu acredito que não há necessidade de discutir esse assunto mais longe Sim... Mas... Eu não estava capaz de deixar o quarto Sim... Eu estava na cozinha há muito tempo Mas eu frequentemente fui para a sala de ensino para me oferecer minhas pratos Hum... A única pessoa que não estava na partida... Mas... É... Obviamente tem que ser ele Será? Não... Não tem como... Fui rico? Não, pera... Não! Não tá! O que... O que é que você está dizendo? Eu não sou o Killers Oh, realmente? O que aconteceu com o cara difícil que estava dizendo coisas como... Eu posso fazer isso? Não! Não pegue com mim! Eu vou te matar! Quem é você? Eu! Eu fui rico não é muito inteligente dizer isso em uma class-trial só dizendo... Tente se acalmar um pouquinho... Só um pouco... Por favor... Corte, corte! Você está fazendo flex? Sim, sim! Isso é certo! As coisas começam a se sentir emocionante! Tá bom, toma, toma, toma. Ok. Tem uma boa e uma má notícia pra vocês. A boa é que agora eu posso destruir os ruídos que aparecerem na minha tela. A má é que eu sou péssimo de mira. Ahm. Eu posso, eu posso não assistir demais, cara. Que agora que vai ficar divertido. Certo. Eu não acho que você seja. Uma pessoa viu, Mahiro. Sim, ele tem. E é a Chiaki. Ah, meu Deus, eu sou horrível. Sim, ele tem. E é a Chiaki. Hum, first try. Não, Fuyuhiko definitivamente tem um alibi. Não é certo, Chiaki? Hum, oh, você está certo. Foi nessa hora que eu fui e eu fico todo... Ah, eu não quero ir pra festa, mas se me convidar eu vou. Eu vi o Fuyuhiko depois que a festa começou. Não tem jeito que ele poderia estar esperando no chão antes disso. Você deveria ter dito isso antes, maldito. Cala a boca, Fuyuhiko. Eu só queria ir pra festa. Isso realmente é uma passagem segredo para ir debaixo das bordas de fora de fora. E eu vim para o Fuyuhiko. O que você disse, Mãe? Eu tenho uma teoria. Cala a boca. É verdade. Você foi durante o chacalão, então. Então poderia ser qualquer um. Eu não sei nem fazer o refleto. Eu não consegui nem ver o ofício nessa escuridão. E esse quarto estava muito mais perto. Mas é realmente impossível? Pode ser melhor se examinemos essa possibilidade um pouco mais. Foi super escuro, sabe? Não tem jeito que você conseguiria encontrar o caminho para a sala de guarda. Talvez... Eu não consigo parar de pensar nisso. Eu sinto que há algo que eu devo ter esquecido. Por clareza. Mais uma vez. Parece que você está perto da última fase. O negro ou o negro? Qual é superior? Eu acho que é hora de se aproximar isso. A sala de guarda foi realmente escuro durante o negro. Não sei se você está perto da sala de guarda. Não sei se eu não soube. 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 Qual é que eu estou certo? Eu vou seguir o online. Eu achei que... O que se eles monitorassem uma ligada? O que é uma luz? O que é uma luz? e que poderia produzir luz toda e todos esses tubos e ele está bem na lista de utensílios de cozinha eu não sei se vocês se lembram mais quando eu e a para nós vimos a lista uma coisa que me chamou muita atenção além de todos esses esses utensílios tinha um fogão portátil exatamente o fogão portátil ou seja ele não precisa de eletricidade então no apagão ele continuaria sendo útil e daria para enxergar as coisas se ligassem ele pode ser isso o porto é um estúdio de eletricidade e também é pequeno para se carregar então o jogador usou o porto é um estúdio de cozinha para se mover da sala para a estouragem durante a noite de dezembro eu sei eu nunca considero o porto é um estúdio de cozinha mas há uma caixa em seu argumento tem? poderia fazer o favor de explicar o que é uma caixa? que tipo de caixa? seria ótimo se você pudesse explicar para mim e tá legal agora você cala a boca, é sério se você tava não cala a sua boca cala a sua boca what? what the fuck? ah essa é outra batalha de hugo isso foi muito parecido eu acho que consigo eu acho que consigo o Nagito o que ele quer dizer com o batalhar parece que ele tá curtindo um jogo ou algo assim ele é um personagem de Yu-Gi-Oh! também não nenhuma maneira que eu vou perder pra ele meu deus eu não quero perder pro Nagito de jeito nenhum isso seria vergonhoso é legal mas tem muito tem muitas esparas aqui tem muitas esparas aqui não cala a boca sim isso é verdade mas se contradiz não não contradiz ỏ sim parece que se a boca não que nem não porque não i hear Fuck. Calma. Eu vou precisar de mais tempo que isso. Ai, droga. Se o assassino tivesse uma luz e tal a razão pela qual o Kazuichi não poderia ter visto, seria... Ahn... Ué? Não! Por que ele tinha... Ué? O quê? Tenho quase certeza que eu acertei aquilo, só que eu errei no timing. Então... Eu acho que a resposta seria... A porta de chão, mas que seria a única coisa que impediria qualquer um de ver qualquer tipo de luz no escuro. Nagiteli, você esqueceu? Ou você só pretende que você esqueceu? Ahn? O que você está falando? Deve ter sido uma porta que bloqueou a luz. A porta de chão, mas... 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 Exatamente. A porta de chão, mas... A luz ainda não vai aparecer. Eu vejo... Deve ter realmente notificado a porta de fogo. Justo como esperado do ultimato... Ahn... Você ainda não lembra seu talento, não é? Eu vou falar sobre isso agora. WTF? WTF? Nagiteli, o que você está planejando? Para alguém que insiste que ele não seja o atleta. Você parece tão assustado. Se você é tão assustado... Por que você não toma um descoço? Você sempre gosta de nos assustar. Como se eu fechar sua boca para você? Ei! É tudo bem se vocês lutarem, mas eu não permito uma brilhante que pode ofender as pessoas. Mais importante, você pode se acelerar e decidir quem já está no escuro? Já está no escuro? O tempo acaba quando eu fico cansado. Tudo bem, eu entendo. Você está dizendo que me passaram a tocha, certo? Passaram a tocha? Passaram a tocha? Passaram a tocha? Eu perguntei antes. Nós vamos perguntar o verdadeiro atleta, não um impostor como eu, para mostrar os seus próprios. O que? Você sabe quem é? Você obviamente é o atleta, certo? Não! Se você acha que eu sou, não, eu realmente não me importo. Qualquer conclusão que vocês ultimates chegam, eu vou aceitar. Não importa o que seja. Qual o problema desse cara? Ele parece aceitar isso tão numa boa. Então, você está dizendo para chamar o verdadeiro assassino. Embora eu realmente não queria condenar essa pessoa, mas... não tem outro jeito, certo? Não tem outro jeito, certo? Wait. A pessoa que usou a porta entre chamas do corredor como uma barreira, e usou o fogão portátil para se mover no escuro, e se escondeu debaixo das tábuas do piso para esfaquear o biaco, e eu usando a tinta brilhante como marca. Espera aí. A única pessoa que poderia ter feito isso é... A única pessoa com acesso... ao fogão anti-chamas! Eu não acredito. Esse tempo todo, a gente suspeitando das pessoas erradas, quando na verdade, você estava bem em frente aos nossos olhos, não falando nada durante toda a trial. Será possível que era você? Teru, teru, ralamura! Você é o único!